o salve salve rapaziada então vou fazer um review da sequena o relançado foi no review de que na quem quiser um review só entrar no discord é de graça só entrar no discord e trata tudo explicado só postar um vídeo que eu vou analisar aqui no youtube beleza então é que é na contra veio esse review é elo gold platina sim então vamos lá ver que para um pouco que ele fez o que pode se cortar com w para poder formar e dizer o que dele se for achar o que mas é para começar de que também vamos ver aqui que vai começar a chegar com o áudio tem áudio atendendo com música estourada então vou deixar sem áudio que eu acho que é melhor quem começou de w esse dado pode esperar para ele se o ver usar esse que enquanto for formato usado para desviar seria esse motivo para começar de w de que ano contra ver desde só formando esse veio já tá jogando mal que já deveria tá bem avançando esse nosso ataque o que tu faz contra a gente sempre deixa deixa ele puxar wave é que tu atua aí fica na tua torre tu consegue pegar o 3 antes dele se pegar o 3 antes dele tu pula nele level 3 com eles estão no level 2 tu ganha 3 100% então essa ele aqui pode só deixar puxar deixar aqui tá tão ruim assim mas podia deixar puxar mais pelo 3 antes que eles 100% outro erro aqui que tá com parede deveria sempre sentou tá com um grama ou com gelo encontra velho é melhor tá com gelo então tipo de vida foi na hora e tá com gelo irritando esses dois meninos quando pegar esses dois livros esses dois meninos que vai ter meu 3 então um mesmo pelo 3 a barra de sp e aqui poderia aqui tem um erro aqui que deveria fazer 100% tá com gelo irritando esses dois meninos pra pegar o 3 então tu deveria tá tipo aqui ó falta um menino pro level 3 tu tá muito atrás tipo tu vai pegar o level 3 antes que ele porque pra ele falta dois meninos e pra ti falta um tu deveria tá jogando com gelo e jogando bem aqui ó onde tá meu mouse pra quanto quanto deu last hit ó deu last hit tu tá aqui no range do teu E tu já dá E auto ataque e ataque QWQ nele só que aqui tu não fez nada mesmo que tenha pego o level 3 primeiro tu não fez nada tá deixando de farmar de graça sem dar poke nenhum e tá jogando com parede aqui tu deveria 100% pegar ó de novo pegou parede deveria 100% ou tá com gelo ou grama e contra verga é melhor tá é melhor ficar com gelo por causa do E dele né beleza vamos ver agora se ele entrar no teu range aqui ó agora tu fez certo pelo gelo se ele entrar no teu range com gelo o que tu sempre quer fazer é tacar um EQ nele e se ele continuar tu dá auto ataque mas tipo aqui ó aqui tem algo perfeito pra dar EQ ó olha aqui olha isso EQ e tu teria teu W né se tu não estivesse gastando teu W eleitoriamente dá EQ W dando auto ataque auto ataque até ele ser o teu range ó 100% aqui ok então vamos ver aqui tinha um ângulo bom aqui tu deveria ter auto ataque QW auto ataque Q tá aqui tu fez o Q tu fez a poke deveria ter feito há bastante tempo atrás mas tu fez E deveria ter auto ataque QW auto ataque Q deveria ter jogado esse Q porque agora o que tu vai fazer com esse Q? Nada porque esse aqui é de terra não foi nada tu vai ter que trocar de elemento então tu deveria ter tacado Q nele pra dar o máximo de dano possível pra depois conseguir pegar uma Q agora ó tu tacou o Q nos minions eu nunca toco o Q nos minions nunca toco o Q nos minions então aqui tá bom trocou de elemento se ele entrar no teu range tipo aí tu tem que jogar mais agressivo se ele entrar no teu range tu sempre dá o poke nele EQ W auto ataque auto ataque Q tipo aqui ó pra ele farmar esse minion olha o range dele aqui tem um jungle né então ahn vai ter que flechar aqui provavelmente aqui tu pegou pra ele de novo outro erro óh aqui tu deveria tu poderia pegar grama aqui porque tu sabe que tem um wukong então o que tu podia fazer aqui é pegar grama e ele quando ele vai farmar esse minion olha olha como ele vai melee ele tá E com a grama né E auto ataque auto ataque auto ataque auto ataque auto ataque se tu ver que o wukong tá voltando tu usa o Q e sai fora se tu ver que o wukong não tá voltando tu dá o Q e continua dando auto ataque e dá wk e ignite tu matava ele porque ele não tinha mana pra nada mas se tu ver que o kong tá voltando tu só dá o Q de grama e sai pra fora mas beleza só farmando de boa se ele entrar no teu range tu pode jogar o poke nele e pode seguir isso aqui cara não pode fazer isso isso aqui tu tem que só dá um eq w que tu faz quando ele fazer isso joga mais agressivo não é que w pra trás dele desvio do dano dele e se ele tacar o e tu só achando no auto ataque ó eq w auto ataque auto ataque que ignite ok matou aqui tu matou mas tu fez um erro tipo se ele fosse bom ele conseguia flechar que a hora que tu fez tu deu ignite antes de sacar o Q se ele só fosse ó aqui tu fez certo eq auto ataque eq w e q w auto ataque demorou um pouco outro auto ataque aqui que ignite o que tu fez foi tu deu ignite Q se ele flecha quando tu deu ignite ele flecha dando teu Q o que tu tem que fazer nessa situação ó eq auto ataque mais um auto ataque daí tu dá Q ignite que não tem como ele fugir do dano não tem como ele ele flechar porque aqui se ele fechasse agora no teu ignite ele saia vivo ele saia do dano teu Q tinha como ele ter tempo de reação mas esse cara é gold né mas o que tu fez pegou uma kill agora tem que puxar esse wave e da B nunca uso teu Q assim pra puxar wave sempre tipo fica atrás do minion e dá o Q que vai acertar os dois guerreiros e os três magos vamos atacar até os que são os guerreiros assim mas beleza pegou uma kill e puxar wave gastou tp muito bom tamo bem na frente dele eu vou esquipar um pouco aqui que tu vai comprar você vai comprar xdrinker tipo se fosse eu eu não comprei não compraria xdrinker ainda mais se pegou uma kill tipo ele tá fraco ele não sabe nem da pouca direito em x quando tu compraria xdrinker tu compraria xdrinker se o jungle dele fosse EP também aqui não tem porquê aqui tu pode simplesmente ruxar a garra e por o máximo de dano o máximo de kill que tu consiga pegar entendeu aqui tu já tá com 1 barra 0 tá meio forte e o jungle deles é AD então não tem muito porquê fazer xdrinker não é ruim mas tu pedirei só pro power spike mais rápido aí né ok igual tu pegou o gelo tu fez certo e que ele tá com o E ó que daros tá vindo ult 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 nice alta tá aqui ok nice aqui tu jogou bem aqui tu jogou bem agora é só puxar essa wave tu pode o que é bom é tu puxar essa wave e ver como é que tá a situação no bot que tu vai ter tempo vantagem de tempo tu não tem muito gold pra gastar tu tá full mana full tudo aqui tu tem que parar de fazer isso aqui que tu tá fazendo que eu tô vendo ó é sem motivo nenhum eu tô fazendo isso aqui nos minions da AK só pega o Q em 2 minions ao invés de tu simplesmente ficar aqui apertar Q e vai pegar a minion nos 5 minions o que tu tem que fazer aqui é puxar essa wave e tu pode ver a situação do bot se não der pra agancar tu vai ver se der pra agancar tu pode tentar ó tá vendo tem um kong ali talvez se conseguisse ir tu vai ter tipo 500 de gold pra gastar ok aqui tu veio pra xdrinker como eu falei tipo tá 2 barra 0 agora se tu faz se tu fizesse garra direto tu acabava com esse viga tipo ele nem clicava contra ele tu deixa eu esquipar um pouco aqui a gente quer saber a tua lane fez o nome do Jinx o que tu pode falar aí cara quando ta numa wave dessa mesmo que seja só esses 2 minion pode deixar esses 2 minion aqui porque vai ter duas opções pra ele tu deixa esses 2 minion e pega gelo ou ele vem pra cima pra pegar a xp e tu dá o poke nele ele perde metade da vida depois pode ir pra um dive ou simplesmente ele vai ter que ficar muito recuado e vai perder xp um desses dois vamos ver aqui ó aqui tu fez outro erro pegar a parede sempre ou gelo ou grama só quer pegar a parede pra finalizar kill sempre só pra finalizar kill o que tu tem que fazer aqui cara tu ta com 2 barra 0 ele ta muito low life tipo low life não mas tipo ele ta muito fraco o que tu tem que fazer é pegar gelo e ficar nessa linha aqui que tu ta no mouse ó e se ele andar pra pegar esse minion olha que jeito que ele vai jogar ó olha onde ele ta se eu tivesse gelo aqui e q w auto ataque auto ataque auto ataque até ele flashar alguma coisa entendeu olha ele não pode fazer isso ele não pode formar esse canhão é impossível tu não pode deixar ele formar esse canhão sempre jogar mais agressivo aqui entendeu no poke ta muito na frente dele e é impossível ele te matar tu tem até esse drinker agora tem que sempre agora tu pegou gelo agora tu fez certo ó se ele vem pra cima tu da o poke nele só last hit nice só last hit ok e ai ta jogando podia jogar um pouquinho mais agressivo mas já ta melhor que antes vou jogar nessa linha ó olha isso aqui olha onde ele veio ok e q w auto ataque nice aqui tu jogou bem mas isso tu deveria ta fazendo a muito tempo atrás entendeu tipo ele já teria bem mais low tá aqui ele ta morto aqui tu podia ter matado ele olha teu e ta voltando 1 segundo ó ele ta sem o e dele tu da e no minion ult auto ataque que é ignite e vai pra cima ó mesmo que ele tenha um e ele não te mata impossível aqui ó e no minion eu acabo de voltar até e no minion ult auto ataque que é ignite e anda pra cima tu sai vivo e mata ele ó aqui de novo de novo ele fez a mesma coisa olha isso tu pode simplesmente andar da e ult auto ataque e agora tu ta voltando teu wq da e ult auto ataque e qwq pra cima mesmo se não tu não precisa do teu wq pra matar ele tu podia ter matado ele antes mas tu perdeu uma kill aqui então vamos ver o que tu pode fazer o que tu vai fazer né o castão qq não acertou nele deixou ele formar todos os minions tá aqui ele não vai cair nisso só se ele for muito troco essa ev que tem que fazer é só last hit se ele avançar tu dá um poke nele ó ó tipo agora e qwq e o poke tá beleza pelo menos tu tentou os básicos ta ai a mecânica básica ta ai tem que fazer isso direto em um combo tu mata ele tipo olha isso aqui tu podia simplesmente dar e q ia pegar q nele aqui w auto ataque tipo ele ficar com muito low e daí tu só puxava o e e levava ele ó ok tipo aqui tu fez um erro olha pra onde ele andou em vez de dar o e no minimum tu podia ter simplesmente dado o e nele olha onde ele andou tipo isso aqui é impossível ele não pode fazer isso cara olha isso tu não pode deixar ele fazer isso ele andou no range do teu e olha e auto ataque qwq ignite ele morre o teu erro aqui foi dar o e no minimum e não nele porque ele entrou no range do teu e aqui tu tem que 100% trocar de elemento pegar gelo 100% nice tu pode só puxar save tem que parar o b dele tem que parar o b dele tem que parar o b dele nice puxa save e tu consegue dar e vo a ele pega gelo de novo boa vamos ver parou de novo nice ó tem um kong ai ok então então no final tu gastou flash ult pra matar ele sendo que tu podia matar ele muito antes sem gastar esse flash talvez tu morra aqui eu acho que o timo não quis te matar é aqui tu sai vivo mas tem que entender que tu poderia ter matado ele muito antes sem gastar esse flash ignite seria muito melhor aqui tem que puxar isso ai rápido agora da b aqui tem que puxar isso ai rápido agora da b vou esquipar um pouco agora tu vai comprar garra tipo se tu não comprar esse shrink tu já teria garra então ele é um power spike muito grande tipo ele não ia conseguir fazer nada mas beleza aqui tu pegou terra de novo esse é um dos maiores ganhos que eu to vendo tu fazer pegar terra em vez de pegar gelo ou grama e não dar poke o suficiente nele não ficar pokeando ele na lane e deixar ele farmar de graça tipo olha ele foi quase mili nos minions tipo ele não pode fazer isso nunca 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 olha isso aqui não isso aqui tipo tu não pode deixar olha os teus itens ele não tem item nenhum ele ta 013 eu acho olha onde ele veio andar olha onde veio tacar o W no minion tu tem que sempre punir ele e fazer essas coisas aqui tu deixa ele formar de graça sem usar nada eu fiz aqui não é tão ruim olha tu deu o IK no minion tem que flash nele não nos minions e tu puxou a wave teu time inteiro ta ganhando essa pink não é muito boa porque tipo se ele guardar olha essa pink aqui é meio ruim ó se ele guardar bem aqui no canto a tua pink não revela a harsh aqui bem no canto aqui então tem que colocar a pink mais no meio da bush aqui agora tu foi pro poke nice eekeWQ isso é o que tu tem que fazer a tua lane inteira porque qual teu objetivo ? matar ele como tu mata ele tu não vai dar IK nele full life tu sempre quer ir dando poke 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 até tu conseguir e deixar a vida de metade e ir pra cima aqui tu poderia dar eekeWQ de novo olha o ângulo agora eekeWQ eekeWQ De novo Aqui mais uma vez E o QWQ Você tem que abusar mais do teu poke Ainda mais que o Vega não é tão bom Se o Vega fosse bom, tipo, na lane fez Já de início Tu ia tomar muito mais pressão, mas Esse cara não tá fazendo nada E tu não tá punindo ele por nada também Aqui de novo E o QWQ, ó Olha isso, olha isso Ele não pode fazer isso nunca Aqui eu acho que tu quer dar recall Pegar teu item agora, né Ok E o QWQ O que eu acho é que Aqui tu cometeu um erro Olha o que tu podia fazer Olha o jeito que ele tá andando Ele tá andando pra parede É só tu dar E nele E ult Auto-ataque Q W pra baixo Ele tá assinado aqui W pra baixo Senão tu ia tomar stun do E dele Q e Ignite E ult, auto-ataque W, Q e Ignite Era o que tu deveria ter feito Ele ia ficar assinado nessa parede aqui Tava o Q pra baixo W, Q pra baixo E matava ele Ok, que tu matou o Kong Não sei o que esse cara tá fazendo Mas O Darius tá louco Pra matar o Vayner Quase matou Ok Aqui tu pode matar ele Ok Ok, nice Tu errou o primeiro Mas O que conta é a tentativa Tu fez a play certa Daí Q no minion Aqui tu puxa da B Vou pular um pouco aqui Ó, tu tá com 2k e 300 de gold na base Tá muito forte Ok Garra, Tiamat Eu não gosto muito de comprar Tiamat Nesse B aqui Que tipo Ó O que eu faço Quando vai comprar Hydra Em vez de comprar Tiamat Que dá acho que 25 de dano E o Eve Clear Tu compra esse item Que dá 25 de dano E 10 de CDR Pra ele tu não precisa muito Do Eve Clear da Tiamat Aqui Não tem muito porquê Então os 10 CDR são Vale mais gold do que isso Entendeu Dá o mesmo dano E 10 CDR a mais Por 100 de gold a menos Ok, vamos ver agora Agora tu tá muito forte Tipo Solta jogar Nessa linha De agressividade Se ele vir pra cima Olha aqui Olha isso aqui Tu tem que jogar nessa linha E se ele fizer isso Tu simplesmente Comba ele E mata ele Tu tá muito forte agora Olha isso Ele não pode fazer isso nunca Porque tu tá jogando Nessa linha aqui Em vez de jogar aqui Entendeu Se ele fizer isso Tu jogando aqui Tu mata ele Na hora Ele não pode jogar Desse jeito nunca Aqui tu pode ir por um pouco Que aqui é WQ O que eu faria se fosse tu aqui Já que tá forte desse jeito Tu deu E, Provers Olha o que eu faria E, Q E, Q W Provers auto-ataque Que é Ignite Aqui ele saiu com 1 auto-ataque de vida Ele saiu com 2 de vida Foi close Nossa, ele não morreu Ele saiu com 2 de vida Literalmente 2 de vida Mas seu combo Podia ser melhor Eu acho que tu matava ele 100% ali Mas foi uma boa tentativa Ele saiu com 2 de HP Ok Sniper na ult Nice É Teu time inteiro Tá estampando também Deixa eu esquipar um pouco aqui Que tu vai fazer Ir pra side Nice Aqui tu viu A Kaisa Tu foi instantaneamente nela E se tu fez certo Ainda mais que teu Botlane voltou pro mid Já que eles já Levaram a torre Tu 100% que tu vai jogar side Então Só Matar ela Ela desistiu do jogo Ela nem vai tentar Perdeu a kill ainda Ó, tipo assim Eu sei que ela vai ficar Talvez tu nem pensou em dar o como Mas tipo assim Nunca comece dando E-Q Não tem porquê Entendeu Sempre dá tipo Chega perto da Auto-Ataque Q W Auto-Ataque Q Que tu vai pegar aqui O 100% Vamos ver agora O teu time tá Nossa O teu time tá estampando muito Esse jogo aqui foi um stomp Isso que tu poderia ter pego Muito mais skill No Vager Tipo Muito mais skill Tipo Ele trollou muito Ele trollou muito Mas tu não abusou de nenhum erro Dele Eles querem dar open Aí no chat Vamos ver Auto-Ataque Vai mid Flashou Tem que pegar essa torre do mid E ficar jogando side Agora Acho que ela tem ult É só pegar essa torre E jogar side Ok Aqui tu gastou Waken no mínimo Sem necessidade Esquipar aqui Porque eu não tenho Muita coisa pra ver agora Ainda mais Se teu time tá muito Na frente Não tem muito Que eu explicar aqui Aqui eu acho que tu errou Devia ter pego o grama Aqui tu tem que jogar side Ok Tá indo pra side Nice Tu poderia ir pra side do top Já que tem ar alto E ficar lá Levar na T1 Em vez de bot Porque Tá na T2 já Ainda mais se o Daros Tiver TP Só que se É O que tu diria É Tá de gosto Aqui não tem muito Aqui não tem muito O que tu fazer Tu formar e save E pegar teu item Eles não tem como Contestar o Aralto Então Não tem muito O que o time deles fazer Deve estar todo mundo Bot side É Todo mundo bot side Como tu pode ver No minimapa É só Farma e save Pega teu item na base Esquipar um pouco aqui Tu é champion o Aralto Foi tudo mid Ok Se matar o mid Ok Aqui se tu fosse muito V9 Tu podia dar um combo nos 3 Ó Bem aqui ó Aqui quando volta o teu W Aqui tu não tem muito Aqui tu não tem range do teu E Nesse momento tu não tem range do teu E Mas Olha o que tu pode fazer Aqui quando volta o teu W Eu podia ter dado W nessa parede Tu ia dar um dash pra frente E flash W E flash na caixa Ulti Prolers W E flash Ulti Prolers E os 3 Nessa parede aqui Os 3 nessa parede Aí tu simplesmente dava Auto ataque Q E pegava nos 3 Se tu fosse muito V9 Tu faria isso W E flash Prolers E flash Ulti Prolers Auto ataque Q Tu mataria os 3 ali Ia ser muito clean Muito clean É Era difícil de ver essa jogada Mas tu poderia ter feito Aqui tu errou o Q no Minion Senão tu matava a Lulu 100% Mas teu Q é de gelo Pegou no Minion Unlucky Se tu tivesse feito aquela jogada Seria muito clean Muito V9 Muito V9 Aqui tu poderia ter matado a Kais Ó Quando ela vem aqui Andando pra ti Tu dá Q W na parede Pra cancelar A animação do W Q Q é WQ Q WQ Insta Ela morria na hora Ou seria algo tipo 1 de vida Mas eu acho que ela morria Tu tá muito forte Q é WQ Insta Nela Vamos ver aqui mais Aqui a situação tá meio estranho Tipo, tu tá jogando mid Tu deveria tá side Mas sei lá Não sei cadê teu time também Tô agindo que cê tá bot Ó Qual seria o macro correto pra jogar aqui Vamos dizer que teu time não tá estampando o game Tu deveria tá side Puxando a side Full Na T2 Enquanto teu time tá tipo Um bot e os outros 3 mid E caso eles iniciem uma teamfight Aí tu tela lá Tu vê se tu Ou leva a torre Ou vai pra teamfight Mas aqui não tem muito Muito o que dizer Porque teu time tá estampando full Então Não tem muito o que falar, né Qualquer coisa que tu faça Vai dar certo aqui Deixa eu esquipar um pouco aqui Vamos ver se acontece mais Alguma teamfight nesse jogo Mais alguma coisa Aqui tem que tomar cuidado Que teu time inteiro tá Não tá no mapa Não tem ninguém no mapa Só acendo Ok O que tu podia ter feito aqui Tu matou o Wukong? Foi bom Ele te deu chase infinito Não sei porquê Só que O que tu podia ter feito? Pra matar o Lulu E o Wukong Bem aqui Quando a gente dá o W Tu sabe que ele tá bem aqui Tu pode se mexer Uh tá Eu ultaria agora Agora Ultou Pegaria a ult no Wukong E na Lulu Depois tu dá a ult W, E, Q Na Lulu Tu matava ela Tu deixava a Senna Matar o Wukong Ele tá aí Estunado Bem aqui Tu mataria o Lulu Depois de virar no Wukong Junto com a Senna Era uma forma De tu conseguir matar os dois Tu desce ult Bem nessa parede Aqui naquela hora Mas tu matou o Wukong Ainda pegou o flash da Lulu Nice Não sei o que tadinho Que você tá fazendo Ela tá indo blue Por algum motivo Em vez de acabar o jogo Será que acontece Mas é uma coisa Nesse jogo Vamos ver Vai side Quem tem que estar comprando Black Cleaver É Black Cleaver aqui Nesse ponto de jogo Eu acho que não é muito Worth Tipo Aqui eu acho que Serilda Seria melhor que Black Cleaver Porque ele não tem muito tanque E o bagulho da Serilda É que ela dá um dano muito bom Junto com o Zou Eles não tão buildando Tipo tanque Pra buildar Black Cleaver Mas eles tem item de armadura Então eu acho que Serilda Seria melhor aqui Tipo Não sei se tu conseguiu entender Tipo eles não tão tanque Mas eles tem item de armadura Entendeu Só que eles não tão tanque Só que eles não tão tanque Suficiente pra tu conseguir Abusar da Black Cleaver Então eu acho que Serilda Seria melhor Aqui tu deu GG E é isso aí Tu tem que melhorar No teu jogo O que eu vi é Pegar os elementos certos Na lane phase Não ficar pegando terra E sempre abusar do poke Enquanto tu conseguir Tipo Sempre que ele vacilar No posicionamento Tu vai lá e pokeia ele Até ele ficar low E tu conseguir matar É isso aí Review da Kiana Gold Platina Contra Vagor Se tu quiser Se vocês aí que estão assistindo Quiserem um review Só entrar no meu Discord Na descrição E mandar Um vídeo De você ajudar De que ano É nóis